Bom pessoal, como prometido, segunda aula sobre música com inteligência artificial. Como eu mencionei, eu vou falar sobre cada uma das inteligências artificiais e para que serve cada uma delas, tá? Eu não estou aparecendo aqui na tela porque eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou te falar. Bom, então a primeira, tá pessoal, empresa que eu vou te apresentar de inteligência artificial é a soundfull.com. Primeiro, pessoal, como vocês podem ver que está passando aqui, isso daqui, Steam, ela tem vários pacotes aqui muito interessantes e muito úteis, tá? Você vai ver que eu vou começar a produzir uma música utilizando a soundfull e vocês vão observar como que é rápido, tá? Para pegar a música como ponto de partida e desenvolver uma música autoral sua. Então vamos falar aqui das opções que a soundfull tem, tá pessoal? Que te cede a licença para você se tornar autor ou autora, tá? Você vai pagar em torno de 50 dólares, que você vai pagar em torno de 280 reais na taxa de hoje, né? E aí você pode colocar você como autor ou autora para você que não é produtor, para você que não sabe fazer música de jeito nenhum. É interessante, tá? Para você se caracterizar como autor, uma licença para você utilizar no mundo todo, tá? E aí você pode cadastrar na associação, pode registrar no seu nome, entre outros, se você comprar essa licença. Mas aqui, pessoal, na opção de preços, você clica aqui e você vai ser direcionado para essa aba de preços e planos, tá? E aqui, como eu já falei para vocês, vocês têm tudo isso daqui de benefícios, tá pessoal? Você vai ter várias músicas de alta fidelidade, né? No formato MP3, várias músicas de alta fidelidade no formato WAV, várias músicas de alta fidelidade no formato Steam, que são as pistas, né? As hastes separadas e o que melhora ainda mais a sua parte de criatividade e produção é isso daqui, pessoal, que a empresa já se preocupou e te fornece o MIDI, tá? Você não precisa de nenhum programa extra para transformar esses três aqui, ó, tá? Em MIDI, por quê? Porque você já tem aqui, tá? Essa opção aqui, tá pessoal? Que transforma em MIDI, a empresa já te entrega o MIDI. Na minha opinião, tá pessoal? Já usei esse plano durante um ano, assinei o pacote anual, aí eu paguei 120 dólares por ano, tá? Dá em torno de 9 dólares e 99 centos por mês, a assinatura anual. Mas eu aconselho você a assinar a assinatura mensal, tá pessoal? Você vai colocar para cá, e aí esse valor aqui vai passar para 14 dólares, que você não vai gastar nem 80 reais, tá? E aí você vai ter o quê? Gerações de trilhas ilimitadas, tá? Você vai poder desbloquear mais de 150 estilos, tá? De músicas, de estilos musicais consagrados no mundo, tá? Principalmente da parte eletrônica, que é muito legal, né? Tudo que você pode imaginar de digital, tem aqui os estilos, tá? Não tem estilos, tá pessoal? A Sound of Full não tem estilos mais brasileiros, que nem o sertanejo universitário, forró, baião, samba, pagode, axé. Ela não tem isso, tá? Mas ela está desenvolvendo para ter esses estilos no futuro. Se você assinar esse plano de 14 dólares, você vai poder baixar até 400 músicas por mês, tá pessoal? Tá vendo? Ou no formato MP3, ou no formato WAV. Você vai ter acesso ao conteúdo premium, que você vai poder consultar entre mais de 150 estilos, né? Você vai ter acesso a compras no aplicativo, se você quiser comprar alguma faixa extra, comprar alguma faixa que você gostou e caracterizar como autor ou autora. Vocês têm 20 pacotes de hastes, tá? Por mês, tá? Esses pacotes, pessoal, é muito legal, porque você vai ter 20 músicas à sua escolha para poder criar suas músicas, tá? Como ela te entrega o MIDI, o MIDI do ritmo, o MIDI do teclado, o MIDI do baixo, você pode mudar tudo, você vai transformar a música e vai poder, sim, se caracterizar como autor ou autora. Como eu já falei para vocês, eu assinei esse plano de 10 dólares por mês, tá pessoal? Já encerrei a assinatura, porém, eu fiquei, tá pessoal, com 20 músicas prontas, tá? E o legal disso é exatamente isso aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você ver, eu já vou colocar o meu FL Studio aqui, tá? E aqui eu vou colocar, tá vendo? Isso daqui, esse é o Plifting, 120 BPMs, tá? Vou passar aqui em cima para 120, né? Então, aqui você pode ver, tá pessoal? Esse pacote zipado aqui, já é como a ação de full.com entrega para você. Você clica aqui com o botão direito, tá? Vem extrair tudo e aí ele transforma em pasta. Quando você transforma em pasta, você dá dois cliques, ele já vem com BPM também, 120 BPMs e o Tom, tá vendo? Dó menor, né? Eu já coloquei aqui em 120, né? Como eu apontei aqui para vocês. E aqui, você dá dois cliques, eu já descompactei. Você pode ver que já vem um mid, ó. Deixa eu clicar aqui em propriedades para a gente ver quantas hastes tem, ó. Tem 67 hastes, pessoal. 67 pistas, tá vendo? E aqui, ó, tem uns steams. O que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui na parte de steams, tá? Clicar aqui com o meu botão esquerdo. Vou selecionar a tecla shift do meu teclado. Vou descer até aqui, ó. Selecionei todas as 67. A hastes, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui, olha como é rápido, ó. Vou clicar aqui e arrastar e soltar aqui em cima desse sampler. Eu abri um pacote aqui do FL Studio vazio, tá, pessoal? Vou soltar. E aí, você já pode observar o que vai acontecendo aqui, pessoal. Ele já vai renomeando tudo automático, ó. Aqui em cima, você vê, né, ó. Ele colocando elemento a elemento, né? Tá vendo? Olha lá, o shaker, né? Quando ele parar ali, eu já sei que ele colocou tudo, tá, pessoal? Pronto, ó. Ele já colocou tudo. E agora, o que você vai fazer, pessoal? Olha que interessante. Pra passar... Porque você pode falar pra mim, Alex, mas não tá numerado, não tá com cor, né? E também ele não tá aqui no mixer do FL Studio. O que você vai fazer, pessoal? Você vai selecionar esse primeiro campo aqui, ó. E vai dar dois cliques em cima desse campo. O que vai acontecer? Ele vai selecionar automaticamente todas as pistas, tá? Ó, dois cliques, ó. Tá vendo? Ele já selecionou tudo, ó. Ó que maravilha. É 67 hastes, tá? Aí, você vem aqui e abre o seu playlist. Pega aqui todas as trilhas que já estão selecionadas, tá? Vem aqui e coloca, tá, pessoal? Aqui em cima da playlist, ó. Arrasta e coloca aqui, ó. Aí, ele vai carregar todas as pistas. E quando ele carregar, pessoal, o que ele vai fazer? Pronto, tá vendo? E agora, o que você faz aqui, pessoal? Pra ele renomear tudo isso daqui, ó. Você vem aqui e clica com o teu botão direito, tá? Em Auto Name. Que é o quê? Renomear automaticamente. Pronto, ó. Ele já renomeou tudo. Você já tem todas as pistas selecionadas. E aqui, por fim, pessoal, olha que interessante, tá? Você vem aqui novamente, ó. Dá dois cliques pra ele selecionar tudo, tá? Vem aqui e seleciona esse canal, tá, pessoal? Né? E aí, você vai dar o comando Ctrl Shift e a letra L. Você vai dar o comando, ó. Quando eu clicar em Ctrl, ele vai acender. Então, Ctrl Shift e a sua letra L, tá? Você vai selecionar aqui e você vai dar Ctrl Shift e a letra L, ó. Pronto, ó. Ele já passou pra todos os canais e já enumerou aqui, ó. 67 canais, tudo bonitinho aqui, ó. Você der um play, ó. Tá vendo? Já vão começar a tocar todos os canais, ó. Tá vendo? Vai mexendo todos os canais. Ó. Ó, tá vendo? Todos os canais. Pronto, a música já tá pronta. Agora que eu vou começar a mostrar pra vocês como que vocês vão fazer, tá, pessoal? Pra transformar todas essas trilhas aqui, tá? E isso eu vou deixar claro pra próxima aula. Porque eu quero que essas aulas fiquem dinâmicas, tá, pessoal? Que elas não fiquem muito extensas e elas não fiquem cansativas, tá? Pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo. Eu sou autor, compostor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico. Tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas utilizando a tecnologia de inteligência artificial e se caracterizar como autor, eu te convido a você clicar no meu link que está aqui abaixo do meu curso método ou até mesmo você assistir essas aulas que vão ser 100% gratuitas aqui no YouTube. E pra isso, basta você se inscrever. Saiba também que eu presto consultorias personalizadas com o objetivo de alavancar sua carreira de artista ou banda. Se você quiser ter uma consultoria com a minha pessoa, basta escrever aqui abaixo, num comentário. Alexandre Ricardo, eu quero ter uma consultoria com você. A aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada pra você assistir quantas vezes você quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, tá pessoal? Tchau, fui!